Vamos colocar padrão e iniciar uma partida aqui, vamos lá Esse é o nosso Dom Pedro II pessoal, muito legal, o gráfico do jogo está espetacular Todo o leitor traduzido, tá vendo pessoal? Vamos lá, começar a partida Aqui é a tela inicial aí pessoal, aqui atrás aqui do, da minha imagem aqui Tem o menu também aqui sobre a cidade, sobre os colonos, tudo direitinho aqui Deixa eu ver se eu modifico aqui a minha cana aqui, colocar aqui em cima Aqui, aí deixa eu colocar aqui, acho que pode ficar um pouquinho melhorzinho aqui né Vamos lá Beleza, vamos deixar aqui Apesar que eu posso deixar aqui pra cá também né Vamos colocar aqui, vamos colocar aqui, aqui mesmo Vocês repararam né, agora eu estou com o pano verde aqui atrás Finalmente, tão barato e eu nunca conseguia, nunca pegava, nunca trazia né Preciso colocar uma moldurinha em volta da foto aí, tudo aqui, em volta da web aqui pra ficar bonitinho Mas eu queria fazer já a gravação já e acabei, depois eu faço alguma coisinha, penso em alguma coisa Bola algum esquema legalzinho Vamos lá, deixa só para mim mostrar aqui Aqui Dom Pedro tá, ele vai falar sobre ele aqui Não, eu quero mostrar o seguinte, classificação mundial Ó, é sobre os tipos de vitória pessoal Você pode ganhar por vitória religiosa Tá vendo ó Você pode ter a vitória por dominação né Você pode ter a vitória cultural ou a vitória científica também Tá bom Eu não gostei da minha imagem aqui não, vou deixar aqui de novo Pronto, vou descer aqui de novo Estou ajustando durante a gameplay aqui, ajustando tudo certinho Eu vou começar a fazer uma sériezinha aqui dessa partida aqui do Civilization 6 aqui Pra vocês verem, né Aqui na classificação mundial mostra aqui a pontuação Vamos lá, tem ciência, cultura, ó, tá vendo Dominação, religião Então a gente pode ganhar por um desses aqui, tá vendo Então vamos lá, vamos começar aqui Unidades precisa de ordem É um joguinho meio complicado, pra quem não conhece, nunca jogou Tem um tutorial pessoal, é quando você inicia o jogo Que ensina a jogar tranquilamente, tá Então, tanto se você nunca jogou a série do Civilization Se esse é o primeiro jogo que você quer jogar Você pode fazer esse tutorial que você pega amanhã rapidinho Não tem cegueiro, tá Vamos lá, primeiro eu preciso fundar a cidade aqui Mas aqui tem a água, aqui eu vou acabar perdendo o território aqui Tem muita montanha aqui também, sai do lugar meio complicadinho aqui Deixa eu ver se eu acho um outro lugarzinho aqui Um pouquinho melhor Os exploradores descobriram uma aldeia amistosa Sugiro que enviemos o batedor pra lá O batedor seria um... O batedor é um carinha com cachorro que ele sai para investigar o mapa, né Seria um descobridor aí do mapa Ele vai abrindo o mapa, você vai desvendando aí Abrindo e vai conhecendo também pra saber onde estão os seus adversários E aqui tem uma... Aqui tem uma vilazinha aqui, ó Quando você vem em cima Aqui com os meus guerreiros eu consigo vir aqui também Você consegue ir lá em cima, você ganha algumas coisas aqui também Como ouro, algumas coisas Vamos lá, vamos encerrar o turno aqui embaixo Atrás da minha imagem aqui, a gente encerra o turno aqui Sempre, é... Aqui embaixo, aqui no próximo Quando você encerra o turno aqui atrás de mim aqui Sempre quando tiver alguma coisa, alguma ação pra você fazer Ele sempre mostra Então você não precisa ficar preocupado Porque chega uma hora que você vai ter tanta coisa na tela Que você vai achar Nossa, eu vou ficar perdido Mas não vai não Você fica meio confuso no começo Porque tem bastante coisa Tem a parte de tecnologia Mas é tudo assim Árvore tecnológica Você vai investir em uma pra depois investir na outra Vai seguir a linha aí mais ou menos que você quer, né Tá vendo Aqui na parte também de... É... Árvore cívica aqui também, tá vendo Você vai escolhendo o caminho que você quer seguir também Aqui personalidades Você pode adquirir personalidades para melhorar também Aumentar capacidade, aumentar produção, aumentar força Né Vamos lá, eu preciso criar a cidade primeiro Vamos em busca aqui da cidade Não posso demorar muito tempo Porque senão daqui a pouco os meus adversários Eu tô jogando contra I, A, I, né Mas pode já tá Construindo a base e já ficando forte Aguarde É um jogo por turnos, né Aqui em cima mostra A sua ciência Né, como é que ela tá Aqui a cultura Aqui a fé, que é a religião O quanto nós temos de ouro E aqui os emissários Que seria... A política Que é sobre a influência, tá Veio relatórios, ó Tá vendo aqui? Relatórios de ganhos, recursos Estado de cidade Aqui no mapa você tem as lentes Você tem a opção do mapa Né, você pode colocar aqui, ó Ícones de produção Pra mostrar onde é que tem ícones de produção Marcador Você pode marcar também Aqui é uma visão diferente do mapa Mudar a visão estratégica, tá Vamos lá, mas vamos Vamos aqui, vamos Andar aqui Ah, descobrimos uma maravilha da natureza Para mim o vale do Yosemite é sempre um raio de sol Um raiar de sol Um brilho esplêndido de verdes e dourados Em uma estrutura vasta de rochas e espaços Ansel Adams Aqui é uma estrutura Essas estruturas Essas maravilhas naturais Que você vai descobrindo Conforme vai abrindo o mapa Essa aqui é uma conselheira, pessoal Que ela vem sempre ajudando Mesmo quando você joga Você pode desabilitar Mas eu gosto Porque às vezes a gente esquece De algumas coisas Que é tantas coisas E às vezes ela acaba lembrando a gente, ó Através da exploração Descobrimos uma maravilha natural do mundo Não há dúvidas De que poderia beneficiar fortemente Aqueles que se estabeleceram Nas terras ao redor Vamos lá, conte-me mais Aí você pode Tem a Civil Lopédia aqui, né Que é sobre a enciclopédia sobre O Civilization aqui, tá vendo? Você pode estar lendo tudo Eu não vou ficar lendo tudo também Eureco, ó Descoberto de uma maravilha natural Inspirou o seu povo Com a majestosidade do universo Tá vendo? Seu conhecimento de astrologia Avançou consideravelmente Vamos lá, vamos Vou tentar construir aqui, ó Ver se Será que eu tô sem recuo? Será que eu acho que eu podia descer aqui, viu? Vamos lá, vamos acerrar a altura aqui Aqui eu posso expandir minha cidade pra cá também Motivação Os camponeses compartilham o cegueiro de sua comunidade bem organizada Seu progresso de tradição militar avançou Beleza, tá vendo? Eu fui em cima daquela colôniazinha que tinha ali, ó E aí eu avancei Acho que eu vou construir em volta desse mercúrio aqui, viu? Aqui é a mineração Isso é bem interessante Tô achando que esse mapa aqui tem bastante mar, viu? Ele criou aleatório Às vezes você tem que investir mais no Mais na Mais naval Ou então não tem tanto mar assim Você investe mais terrestre, né? Eu vou fundar a cidade aqui, ó Deixa eu abrir mais aqui o mapa E conforme você vai andando Vai abrindo o mapa aqui também, tá vendo? E o mapa vai abrindo conforme o tamanho Porque se você botar o tamanho gigante Vai ficar gigante Pequeno, vai ficar pequeno, entendeu? Aqui já tem os bárbaros Que já vindo já atacar Esses bárbaros é o seguinte Eles não são de civilização Então, por exemplo, assim Se você atacar eles Os bárbaros, você não tá Criando guerra Eles são É... É... Bárbaros, né? Eles não são de De colônia De civilizações, né? Eles são Nômades, né? Porque são guerreiros nômades E você pode atacar Tranquilamente É que você não vai estar Declarando guerra A ninguém, tá? Vamos fundar a cidade aqui Tá Aqui, vixe Eu fundei a cidade Bem atrás do... Não, mas tá bom Vou deixar aqui Deixa eu ver Se dá pra andar Ainda não dá pra andar Aqui é o menu Da cidade, tá, pessoal? Aqui mostra Alternar detalhes da cidade Aqui comprar painel Painel você compra Essas coisas do lado Em volta que é assim Você compra um campo novo Aqui, né? Você pode comprar Em vez de você Esperar abrir aí Aqui é Sobre gerenciar cidadãos Tá vendo? Vamos lá Comprar o item com ouro Em vez de você produzir Esperar passar os turnos Que você vai fazendo Conforme o turno, né? Fazendo heróis Guerreiros Vai rodando o turno Cada... Cada personagem aí Cada coisa que você faz É um turno Dois, três, cinco Dez, vinte, trinta Quarenta turnos É um jogo bem demorado É um jogo de paciência, tá? Vamos lá E aí você pode comprar Em vez de você esperar O turno Aqui, ó Comprar um item com fé Tá vendo? Produção, ó Você pode também Aqui é pra gente fazer Aqui, ó Mandar Já começar a construir Tá? O construtor Ele é o que faz Ele que vai construindo Em volta da cidade Vai fazendo a cidade expandir O batedor Esse aqui é igual Esse aqui que tá com o cachorro Ele é só pra você Enxeretar a cidade dos outros Pra saber como é que tá O guerreiro Guerreiro não precisa falar nada E o lançador também É um guerreiro também, né? Vamos lá Eu vou começar primeiro Fazer um construtor aqui Pra mim já começar A tentar expandir a cidade já E repare que aqui, ó Tá aqui, ó Oito, ó Tá vendo? É oito turnos para concluir O batedor, ó O colonos, ó O colonos é pra você, pessoal Poder expandir a cidade Você, ó A sua cidade principal Aqui tem até um Um certo local Que ela abrange Você quiser expandir pra cá Por exemplo Tentar emendar Você traz um colono até aqui E funda a cidade Nos limites Ou então Longe do mapa Bem longe também, né? Vamos lá Vamos escolher pesquisa Aqui ele já tá Tá vendo? Ele sempre dá a dica Antes de encerrar o turno aqui Então você não precisa Ficar se preocupando tanto aí Se você vai esquecer alguma coisa Então o próprio O próprio jogo dá As dicas aí, beleza? Vamos lá O que que eu vou investir? Eu vou investir em quem? Em dominação Eu vou distribuir a fé Religião Não, o negócio é dominação, né? Na guerra, né? Então vamos lá Vamos fazer primeiro aqui A mineração Porque eu tenho Em volta Eu tinha que fazer a cerâmica Primeiro Porque é pra trazer o trigo e arroz Mas eu vou fazer primeiro A mineração Repare que tá vendo? Ela tem Um tempo também Pra você fazer São quatro turnos Pra você completar Tá? Todos eles tem turnos Tá vendo? Cada vez que você encerra aqui É um turno que vai passando Aqui em cima Tá na fila primeiro Produzindo o construtor Tá vendo? E lá Tá E tá fazendo Na pesquisa também O que eu acabei de colocar lá Vamos atacar Aqui já Você clica aqui em cima É bárbaro Então vamos Vamos atacar Vamos deixar ficar aqui Explorando aqui Não Aqui também dá a dica Dá sempre a dica Aqui nesse canto aqui Do lado atrás da minha Da minha cana Aqui dá sempre a dica Do que tá precisando Do que tá acontecendo também Vamos lá Encerrar tudo aqui Vamos ver o que vai fazer Você pode dar o zoom Mais aí pro mouse Você pode aproximar bem Se quiser também Tá vendo? Vamos lá Aqui é o menu Eu tô selecionado aqui Os meus guerreiros Como ele atacou agora Tá vendo? Deu um coração aqui Fortificar até curar Você pode ir se curando Só que você gasta Os seus movimentos Tá vendo? O fortificar É pra ele se manter em defesa Você não se mexe Ele se mantém parado Em defesa Se alguém atacar Ele se defende Não que não vá morrer Mas tem uma maior chance De se defender Aqui pula a turno Que é pra você não Quiser se movimentar com ele E aqui pra você mover É pra mover Só que fica com o botão esquerdo E o direito É onde você quer andar Esse aqui por exemplo Esse aqui por exemplo Ele tem dois Dois de movimento Tá vendo? Então você tem que estar Sempre respeitando aí O movimento de cada personagem Você clica em cima Do nome aqui Geralmente aparece Se eu tiver mais aqui Personagens Aparece o nome deles aqui Você só vai clicando E selecionando Tá? Vou deixar eles aqui Eu vou deixar eles pra Curar aqui Vamos encerrar o turno aqui Repara que tá baixando Aqui Tá vendo? O Aqui o Produzindo o construtor Tá vendo? Faltam nove turnos E a mineração aqui Falta um turno Tá vendo? Vamos lá Beleza Concluímos a mineração Essa tecnologia Desbloqueou Mina Desbloqueia habilidade De construtor Para construir minas Mais um de produção Só pode ser construído Em colinas Ou certos recursos Tá vendo? Vamos lá E pedreira Melhoria Desbloqueia habilidade De construtor Para criar pedreiras Vamos lá Aqui provavelmente Eu vou poder mexer Aqui no mercúrio Aqui ó Motivação Ó lá Sendo descoberto Um outro continente Nós podemos Nós percebemos Que existe um grande mundo De oportunidades no comércio Seu progresso Em comércio exterior Avançou consideravelmente Beleza Tá vamos lá Como aquela pesquisa Encerrou pessoal Tá vendo? Aqui em cima Aqui ó Ele já dá automaticamente Para você escolher Uma nova pesquisa Para você já Ir aqui para cá É Você pode vir por aqui Também pessoal Mas eu gosto de vir Aqui na árvore Aqui ó E ver para onde é Que eu estou indo Aqui ó Essa aqui eu já aprendi Tá vendo? As que está branquinhas Assim eu não posso Aprender ainda Porque ela depende De uma anterior Para mim abrir Elas ainda Igual eu já aprendi Mineração Eu consigo aprender Uma dessas três Aqui por causa Da mineração Só seguir os traços Tá vendo? Mas deixa eu ver Se eu vou fazer Mineração Ou se eu vou na cerâmica Porque eu preciso também Criar trigo Criar a parte De alimento Também né Deixa eu ver Aqui Deixa eu pensar Aqui Vamos fazer a cerâmica Aqui Beleza Esse aqui dá para ter Mais um turno Então ele tem mais um turno Então eu consigo Usar fortificar Para curar mais um pouquinho A vida dele Tá vendo? Vamos lá Vamos curar de novo aqui É um jogo pessoal De paciência Tá? Descobrimos um novo Continente Aqui embaixo Beleza Fica aqui É um jogo de paciência Tem que ter bem paciência É um jogo muito gostoso Mas você tem que ter Uma paciência Para jogar Não é para qualquer um Não Você tem que gostar Desse tipo de jogo Tá? Vamos lá Vamos encerrando o turno Aqui Até passar Eu preciso do construtor Aqui logo Aqui Eu vou mover aqui Para mim já ir abrindo Aqui já No mapa Enquanto vai Pesquisando aqui A cerâmica E vai construindo O nosso E vai E vai Produzindo o nosso Construtor Vamos colocar Produzindo Tá nascendo O nosso Construtor A cerâmica Foi pesquisada Essa tecnologia Desbloqueou o celeiro Tá vendo? O celeiro a gente consegue Alimento e habitação Você precisa de habitação Para você colocar Mais tropas E alimento Para poder Alimentá-las também Você pode estar Sempre verificando Aqui em cima Aqui ó Beleza? Vamos lá Aqui Eu vou andar Mais um aqui Vamos andar Uma vasculhada Aqui Eu não posso ficar Muito longe da cidade Porque de repente Se atacarem a cidade Aí fica complicado Para mim Já acabou Aquela pesquisa Vamos abrir Outra aqui Na parte da cerâmica Eu tenho que verificar Também Como é que está Ao redor De mim Aqui também Tá vendo? Para mim Aqui tem animal Aqui ó Aqui tem Recursos especiais De luxo Aqui eu posso Expandir Também aqui ó Eu tinha que verificar Aqui o mar Se isso aqui vai ter Bastante mar Aqui ou vai ser Mais terra Se for mar Eu já Investi no naval Aqui também Aí eu vou fazer o seguinte Uma árvore tecnológica Aqui Trabalho bronze Muralha antiga Irrigação Escritura Escrito ainda não Domesticação de animais Vamos pegar Domesticação de animais Que a gente pode Domar por exemplo Aqui a fazendas Aqui É domar né É domar praticamente Criar as fazendas Aqui Pegar os animais Também Para ter os recursos Que os animais Podem nos oferecer Vamos lá Vamos ao próximo turno Já vem com os bárbaros ali Não estão atacando Vamos dar uma Andada aqui Eu quero abrir aqui Vamos lá Próximo turno ainda No construtor ainda Falta um turno Três ainda Beleza Falta mais um turno Para domesticação de animais Beleza Domesticação de animais Olha se a tecnologia Desbloqueou Habilidade de construtores Para criar pastos Está vendo Dá para a gente criar pastos Campos Desbloquear habilidade de construtores Para construir campos Também Então eu posso criar um pasto Aqui ó Está vendo Então vamos lá Vamos esperar Já abriu a nova tecnologia Unidades precisam Ó Está vendo aqui no cantinho Atrás da minha imagem Eu vou tirar a minha can Clicar um ponto de escamação Também você pode ver Olha lá Uma unidade precisa de ordem Você clica nela Ele já vai para ela Já está vendo Só que eu desci Com meus guerreiros Aqui Os guerreiros aqui de cima Estão vindo para cima Da minha cidade Está vendo Vou ter que voltar para lá Você não pode deixar Sua cidade sozinha não Pessoal E nem afastar muito Se você não tiver muito exército No começo Deixa sempre próximo aí Tá Vamos lá Clicar em pesquisa Aqui Beleza Vou pegar Arquearia Só para mim Já tem Pelo menos um exército Um pouco mais Evoluído aí Mais um Já cria o construtor Já Vamos encerrar a altura Aqui Deixa eu ver se os Esses bárbaros Vão vir para cima Beleza O construtor Está aqui já Quando você cria o construtor Repara que aparece aqui Melhoria recomendada Fazer mina E aqui fazer fazenda Vamos fazer uma fazenda Aqui Que é para a gente Já começar a dar alimento Aqui E quando você clica nele Chega em cima E ainda tem turno Para você andar Está vendo que ainda tem um turno Aqui Traz a minha imagem Aqui Um de dois Aqui no canto Fica recomendado Construir Melhoria Fazenda Mais um de alimento Concede 0,5 de habitação Então você clica aqui Ele vai construir a fazenda E cada E cada E cada Construtor Esse aqui Pessoal Ele tem um certo Número de De força Vamos colocar assim Esse aqui tem Se eu não me engano Construção 3 Ele já usou uma Agora ele pode construir Mais duas vezes Quando ele construir Mais duas vezes Ele some Ele como se fosse Morreu Entendeu Vamos voltar aqui Porque tem muita gente Circulando ali No mapa Escolher produção Como eu criei a fazenda Ele deu aqui Para me escolher A produção Vamos lá Aí aqui Eu posso Escolher um celeiro Ou um monumento Eu posso fazer Mais um construtor Aqui Espera aí Que não precisa De construir ainda não Acho que eu vou fazer Um celeiro aqui Vamos lá Vamos passar aqui Tá bem Eu vou vir aqui Nessa Eu quero vir aqui Nessa aqui Que tem os recursos Luxuosos aqui também Vamos subir Com nossos guerreiros Aqui Voltar para a base Voltar para a cidade Isso que eu estou Só com os bárbaros Aqui pessoal Deve ter aí Mais os Outros Que a IA Está controlando Dos outros Imperadores Reis Aí Ela vai dando dica Que a nossa cidade Está continuando a prosperar Tá vendo Há pouco espaço Para novos Cidadãos Temos que encontrar Uma forma De acrescentar mais casas Tá vendo Aqui ó Do lado da minha imagem Do webcam Que aparece aqui Vermelhinho Tá vendo Quando tiver vermelhinho Porque alguma coisa De raro Está acontecendo na cidade Mas se você passar O mouse em cima Aparece escrito Precisa de mais habitação Rio de Janeiro Que é a cidade Nossa cidade Chama Rio de Janeiro Precisa de mais habitação Para continuar crescendo Se isso persistir Teremos dificuldades Em ganhar novos cidadãos Tá vendo Novos cidadãos Então a gente Precisa estar expandindo Para você ganhar Novos cidadãos E a gente faz o que A gente vai Construindo aqui Para habilitar Ganhar mais cidadãos Aí também A gente tem que expandir A cidade Para ir ganhando mais Construindo celeiros Construindo Mais para frente Tem as residências Mercúrio Ó Repara aqui Falta só mais um De força Tá vendo Quando ele fizer Mais um aqui Ele já vai Acabar já Não vai dar Para mim usar Mais ele Aí vou ter Que criar Um outro construtor Agora eu posso Adotar A nova política Ó Vamos lá Cívico concluído Ó Código de leis Como entusiasmo De seu povo Em testar Código de leis As mudanças De governo E as políticas Sociais São grátis Nesse turno Desbloqueado Por este Cívico Este cívico Ó O cívico concluído Vamos lá Mudar política Você abre aqui O painel de política Aqui Agora nossa política Já está liberada Aqui Nós estamos na política Na chefiatura Ó Bônus delegado Tá vendo Bônus delegado São benefícios Apreendidos Que Continuam conosco Conforme avançamos Através Os diferentes sistemas De governo O símbolo De política Apreendida Indica um bônus De governo Que irá se acumular Com o tempo Nesse governo Eu só posso Investir aqui Ó Em É como se fosse Uns cards Aqui Como se fosse A A O A política Que você vai adotar Para o seu governo Então você O vermelho Aqui no vermelho Vermelho no militar Diz o amarelo econômico E o roxo É diplomático Se não me engano É diplomático Se não me engano Vamos lá No militar Aí você lê aqui 5 de força Eu posso arrastar Só um card Para cá Arraste E solte Uma política Para usar Esse espaço Tá vendo Dobre a experiência Para a unidade De reconhecimento Não Vou colocar Essa aqui Disciplina Mais 5 de força De combate Da unidade Quando luta Contra bárbaros Como tem bárbaros Em volta Da gente Ali Nós não pretendem Lutar contra outros Reinos Depois eu posso mudar E vai abrindo E você vai ganhando Conforme o tempo Mais coisas aqui Da militar E econômica Vamos lá Colocar econômica Aqui Planejamento urbano Mais um de produção Em todas as cidades Deus rei Mais um De fé Mais um de ouro Na capital Colocar mais um De produção Vamos focar Na produção Colocou aqui Vamos colocar Antes Vamos mostrar Os governos Que tem Tá vendo Tem todos esses governos Conforme vai abrindo Você pode ir trocando Aqui também Tá Tem aquele que Meu governo Para mostrar O seu governo Como é que ele está Como é que ele está Investindo aí Vou colocar Confirmar política Aqui A agenda política Está correta Por enquanto sim Vamos fazer isso aqui Beleza Escolher cívico Aqui Você precisa selecionar Um cívico Para desenvolver Vamos lá Código de lei Vamos abrir A parte cívica Aqui Artesanato Se você colocar Mós em cima Sempre aparece Embaixo Está vendo Desbloqueia A goji Política Ikum Está vendo Comércio exterior Permite a criação De rotas comerciais Desbloqueia Guerra conjunta Caravansais Caravansarais Indústria marítimas Unidade comerciante Eu vou no artesanato Primeiro Para mim ir na tradição Militar Aqui Beleza Se você desistir Depois que você Selecionou É só você mudar Aqui Você pode ir mudando E o turno Ele vai salvando Conforme você Foi fazendo 24, 23 Se você mudou Faltava um turno Você mudou para cá Depois voltou E continua Com esse um turno Vamos lá Vamos voltar Para dentro da cidade Com nossos guerreiros Aqui Remover melhoria Não Vamos remover melhoria Vamos lá Próximo turno Deixa eu ver Essa cidade Precisa de alimento Eu preciso construir Mais Mais fazendas Mais coisas Os bárbaros Vão vir me atacar Vamos atacar Os bárbaros Aqui Estão muito folgados Estão dentro Do meus territórios Aqui Tentando Eu já me ferrei Aqui já Beleza Construímos Aqui a mina Tá bom Próximo turno É bom Sempre habilitar Os muros da cidade Também Quando tiver Também habilite Eu vou recuperar Eu vou recuperar Eu vou recuperar Não vou pra cima Porque Eu já perdi Aqui um Se não me engano De quatro Eu perdi Um Vou botar pra dormir Não Vou clicar de novo Aqui pra abrir O menu Da cidade Vamos lá Não preciso fazer Vou fazer Repare que o turno Diminuiu Aqui Tá vendo Pessoal Conforme A gente Vai colocando As políticas Vai avançando Você vai colocando Melhorias Ele vai diminuir O turno Pra você Criar Acho que Quanto melhor For as unidades Mais gasta De turno Eu vou fazer Sabe o que Pessoal Um lançador Rapidinho Só pra mim Tentar derrotar Esses Bárbaros Aqui Eu vou encerrar O vídeo Só pra mim Não ficar muito longo O vídeo Já tá aqui Trinta e sete minutos Já do vídeo É que eu vou fazer O corte Depois Vai dar um pouquinho Mais na hora Que eu falei Mas A arqueria Já feita Então eu já posso Fazer os arqueiros Já Porque os arqueiros São muito bons Também Vamos clicar aqui Os arqueiros Cadê Deixa eu ver Quanto Quanto Que são os arqueiros Não Ainda não Ainda não Tá Ah não Eu preciso Fazer o Eu preciso Terminar Pra meter os arqueiros Correiro Construtor Batedor Eu preciso Evoluir Mais um pouquinho Pra mim Comprar os arqueiros Pra mim Poder fazer os arqueiros Tá Vamos escolher Uma nova pesquisa Que aquela Já terminou Eu fiz arquearia Alvenaria Alvenaria Ela vai desbloquear Muralha antiga Pirâmides Ariéficas Ariete A muralha antiga É bom Escrita Campos Biblioteca Irrigação Limpar pântano Jardim suspenso Plantação Vou fazer melhoria Aqui Irrigação Pra mim Melhorar Minha plantação Pra dar mais Alimento Apesar que não Tá dando nada Agora aqui Mas é bom Você já tá evoluindo Já pra depois Você ter mais Exércitos Vamos lá Espero pra cima De novo Vamos atacar De novo Tá os quatro Ali E agora Tá três Três Tá pau a pau Agora Vamos lá Vamos lá Vamos encerrar O turno E vai Vai aparecendo Aqui em cima Aqui em cima Você pode ir clicando Sobre eles Vamos lá Próximo turno Beleza Eu vou de novo Aqui Você viu que subiu O health deles Aqui Vamos lá Próximo turno Não vou ter muito O que fazer Vou ter que esperar Fazer ali Os lanceiros Eu vou tirar Um pouco De lado Aqui Só pra vocês Terem uma noção Aqui Irrigação Falta dois turnos Artesanato Dezessete E o Arqueria Mais um Só Vamos lá Vamos encerrar Pra fazer Mais um Aqui Dos lançadores Beleza Primeira unidade De longo alcance Beleza Vamos lá Vou tentar Invadir ali Já Pra mim acabar Com esses Bairros Aqui Já Mas deixa Trocar Né Vou tentar Dar a volta Pra um lado E pelo outro Assim Um cada um Vamos escolher A produção Já que nós Já terminamos Ali já Olha lá Repare que Eu tinha começado A fazer o celeiro Pessoal Depois eu mudei Pra fazer O O O arqueiro Né E ele já tinha Começado a fazer Já Tá vendo Já tinha gasto Alguns turnos E ele manteve Tá vendo Então eu vou clicar De novo Eu vou voltar É sempre Uma vez Um na fila Só Você não consegue Fazer dez coisas Ao mesmo tempo É sempre um De cada vez Então Ou você faz Só o celeiro Aí você espera O celeiro Você faz O construtor E assim por diante E se versa Também Vamos lá Agora tá aqui Agora ele vai Continuar a fazer Ali Vai continuar Passar o turno Na produção Do celeiro Tá Beleza Eles vão Vem atacar Aí meus construtores Podem criar Plantações Também Eu vou voltar Isso aqui Pra cá Eu vou trazer Pra cá Deixa ele Eu quero que ele Venha nesse Quadrante Aqui com Ataco Com os dois Jogo também De estratégia De guerra Pessoal Tem que tomar Cuidado Nos quadrantes Aí Prestar atenção No mapa Unidades De longo alcance São mais Placa Pra corpo E vice Versa Você vai Tendo Todo um Tem um Atributo Que é superior A outro Você tem que Sempre cuidado Em questão Em questão Disso A evolução Desse jogo Pessoal Começa da era Antiga E vai até Descobrimento Lançando Míssel Lançando Foguete Pra descobrir O espaço Pra ir pra Marte Pra Lua Então é bem legal A evolução Do jogo É do Antes de Cristo Até os tempos De hoje Ou futuro Então é bem bacana Então depende Do tipo de jogo Que você começou Você pode demorar Bastante Vamos escolher Uma nova pesquisa Eu tô falando Muito aqui Jogando pouco É que esse primeiro Vídeo vai ficar Um pouquinho Mais chatinho Que eu quero Mais Quero explicar Um pouquinho Sobre ele Depois nos próximos Eu só vou Jogando mesmo Entendeu Vamos lá Na cerâmica Eu posso vir aqui Pra moeda Cavalgar Desbloqueia O cavalgar É bom que me dá Os cavaleiros Também Eu vou botar No cavalgar Aqui Pra me dar Uma força Maior Aí de É Da Força Militar Maior Precisa Se mais Habitação Eu vou ter Que fazer Construtor Não vai ter Jeito Eu queria Acabar o celeiro Mas Vamos lá Vamos só Fazer aqui Eu só quero Invadir aqui Só fazer Pra me encerrar Esse vídeo Beleza Eles caíram No quadrante Que eu queria Agora sim Vamos atacar Clica com o botão Escreto no seu Clica com o botão Ah não Ele deu a volta Não era pra dar a volta Era pra atacar Aqui Beleza É pra atacar Com o batedor É que ele tá Não desculpa É que ele tá A distância Eu vou conseguir Atacar daqui Entendeu Eles vão atacar De perto Isso se eles Não correrem Mas geralmente Eles atacam De perto É porque eu acho Que eles estão Em montanha O tipo de terreno Também influencia Pessoal Se for montanha Gasta dois Pra andar Dois De movimento Em vez de gastar Um por um Só Entendeu Vamos lá Geralmente eu consigo Atacar de um quadro Anterior Conselheira Essa unidade militar Eu vou que a capara Essa unidade militar Pessoal Também As unidades militar Elas vão ganhando Aqui em cima Atrás da minha imagem Da Khan Eles vai ganhando Também promoção Você pode dando promoção Tem a parte de curar Vou clicar em promoção Disponíveis Aí você pode escolher Aqui uma linha Tá vendo Tataruga Uma 10 de força De combate Quando defender No contra-ataque Da distância Mais 7 de força De combate Contra unidades Corpo a corpo Vamos colocar mais Unidades corpo a corpo Mais 7 de força Vamos voltar aqui Com Os arqueiros Aqui Repara que eu não consigo Eu tenho mais um De movimento Mas eu não consigo Subir na montanha Porque pra subir Na montanha Requer 2 de movimento Tá vendo Tá aparecendo ali Custo 2 de movimento Tá vendo Vamos lá Então eu vou mexer Aqui Os meus batedores Estão quase morrendo Aqui Vou encerrar a turno Aqui Meus guerreiros Que batedores Descobrimos uma cidade-estado Estabelecer relações diplomáticas Com elas Certamente vai ter benefício Ó Diversos tipos Diferentes de cidade-estado E cada uma pode fornecer Diferentes benefícios Em troca da nossa amizade Nosso governo Com o tempo Vai nos permitir Obter mais emissários Para aumentar Essas relações Nós somos aqui É Quem que é esse aqui É de Genebra São guerreiros de Genebra Tá vendo Eles tão andando pelo mapa Para descobrir o mapa Aqui né Tá aqui ó Genebra Tá vendo Eles tão aqui do lado Aqui Bônus Vemos o bônus aqui Por encontrar cidade Estado Nova missão Cidade-estado É uma nova missão Você ativa a expiração Para a mão de obra estatal Tá Você encontrou Uma nova cidade-estado Na verdade Eles que encontraram a gente Porque não saiu Para pesquisar ainda Não saiu Para explorar Mas ele conta Para nós Como nós já tivemos Descoberto Você não precisa Atacar eles Tá pessoal Se você atacar eles Você vai declarar guerra Então nunca ataca De começo Aí você não sabe Como é que está A força do seu inimigo Aí né E as guerras aqui São bem chatinhas Pessoal Você tem que estar Com um exército Bem forte Eles conseguem também É Eles conseguem evoluir Rápido também Tem bastante exército Então você tem que estar Sempre com cuidado Não tem problema Eles ficarem na sua base Em volta Se você Só fica esperto Se eles começarem a colocar Muito guerreiro Em volta das suas terras Aí É perigoso Que eles do nada Te declare a guerra E já te invada Entendeu Então sempre que Começarem a aparecer Muitos guerreiros De outras tribos De outros impérios Em volta de você Ou de muitos De um só Vai deixando os guerreiros Próximos aí Já preparando Já colocando Cada Meio cercando Eles Já enquanto Você vai fazer Outras coisas Pra você Não ser atacado E você Pergunte surpresa Senão o jogo Acaba É pra você Tomou sua cidade Derrubou a cidade Já era Vamos escolher A produção De novo Aqui Eu preciso De construtor Vamos fazer Construtor Aqui Tá Eu vou mover Ali Beleza Como que o Terreno Aqui é Ingrid Aqui ele usa Dois espaços Tá Eles estão Andando Eles estão Andando Só pra Só pra Conhecer A gente Aqui Lógico Que eles já Estão Explorando Pra ver Como é Que a gente Tá Também Caso Né Não marca Não marca Bobeira Não Que as vezes Eles parecem Ser bonzinhos Outros colonizadores Daqui a pouco Eles começam A falar Né E Mas Eles Quando Do nada Já declaram Guerra Já vai Pra cima Uns Até São bacanas Fazem Aforo Tudo A maioria Não Ela Tá Falando Pra A gente Tomar Cuidado Na Zona Inimiga Entendeu Quero ver Se eu vou Conseguir Atacar Dali Ali Vamos Deixar Ele Fortificar Vamos Passar Turno Aqui Eles Estão Andando Em volta Aqui Tem mais Bárbara Aqui Tem bastante Bárbara Aqui Ó Agora o arqueiro Consigo atacar Lá Tá vendo Apareceu Aqui Atrás Da minha Khan Aqui 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 Aparece Aqui Você clica Aqui E seleciona Lá Já mostra Lá Tá vendo Os arqueiros Já mandam Manda Manda um Bala Já Vamos Atacar Aqui Também Já Beleza 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 Tem mais Os bárbaros Aqui Também Vamos Tentar Andar Aqui Ainda Não Dá Vamos Lá Vamos Encerrar Turno Aqui Já Tem O Trigo Aqui Já Posso Construir Trigo Aqui Também O Batedor Não Pode Fazer Nada Aqui Não Vai Fazer Nada Aqui Eu vou Aqui Com Os arqueiros Aqui Vou Tentar Pegar Esse Grupo Aqui Eu Vou Curar Um Pouco Antes De Atacar Atacar A distância Não Dá Vou Fortificar Vamos Encerrar Turno Aqui Eles Podiam Vim Pra Cima Aqui Também Geralmente Nossos Aliados Ou Inimigos Também Outras Cidades Colonos Reis Eles Atacam Os Guerreiros Também E Você Pode Fazer Amizade Fazer Acordos Também Depois Com o Tempo Jogo Se Vamos Ver Se Habilitou Aqui Não Habilitou Quero Andar Pra Cá Quero Ver Se Eu Consigo Pegar Eles De Longe Com Os Arqueiros Aqui Já Saíram Fora Só Vieram Só Fazer Uma Visita Eles Estão Fugindo Já Tem Outro Batedor Aqui De Uma Outra Civilização Eles Eram Para Cima Eu Vou Para Acima Dele Para Tentar Ajudar O Nosso Amigo Ali Encontramos Outra Civilização De Quem Que É Agora O Gandhi Olá Eu Sou Mohandas Gandhi Meu Povo Me Chama De Bapu Mas Me Chame De Amigo Aí Você Tem As Opções Que Você Pode Escolher Aqui Você Gostaria De Visitar Nossa Cidade Próxima E Conhecer Nossa Hospitalidade Ele Pergunta Ou Você Agradeço Pela Apresentação Mas Não Temos Tempo Para Mais Cordialidades É Nós Que Estamos Fazendo Isso Aqui Tá Então Vou Falar Para Ele Vamos Ser Cordial Com Ele 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 Tipo Aquele Cara Paz Amor Truto Entendeu Mas Ele Também Faz Guerra Também Beleza Vamos Tentar Matar Esses Bárbaros Aqui Já Habilitou Aqui Tentar Ajudar O Batedor Dele Do Gandhi Que Tá Sendo Atacado Também Beleza Beleza Vamos Encerrar Turno Aqui Já Deu Já Cinquenta Minutos De Vídeo Tá Muito Longo E Eu Vou Encerrar Aqui Beleza O Construtor Foi Feito Aqui Mais Um Construtor Eu Posso Fazer Aqui Também Ó Outra Mina Aqui Eu Posso Pegar Mercúrio Aqui Também Eu Queria Eu Vou Fazer Aqui Também Tentar Abrir Até O Celeiro Aqui Deixa Voltar Para A Cidade Não Posso Deixar Muito Longe A gente Não Sabe As Intenções São Aliados Eles Apresentam Bonitinho Tudo Mas Não Sabe Qual São As Intenções Deles Então Sempre Deixe Exército Dentro Da Suas Cidades Vai Fortificando Ela Vamos Escolher Produção Aqui O Arqueiro Tem Batedor Eu Tenho Vou Fazer Um Colono Não Vou Fazer Colono Ainda Eu Precisava Expandir A Minha Cidade Aqui Para Tentar Chegar Ali Mas Acho Que Uma Cidade Chega Até Lá Se Personagens Aqui Já Foi Já Vamos Lá Vamos Encerrar Rapidinho Aqui Beleza Batedor Está Só De Passagem Opa Tentando Tentando no começo é ser amigo, não vai guerreando de vez não, ele tá aqui em cima aqui, ó, é batedor dele repara que cada ícone aqui, ó, e cada cor é referente a uma cidade, tá vendo, pessoal vamos lá, eu vou trazer meus exércitos pra cá de novo olha lá, os os construtores estão aqui, vamos construir aqui a mineração pacífico concluído eu consigo, eu ganhei mais cartas aqui quer ver, ó, aí tá vendo, ó, mais 30 de produção para construtores, ó, eu ganhei mais cartas aqui, que é pra mim, mais política, né, que é pra mim investir aqui na, na, na nossa política, né vamos lá, meu governo, mudar política, deixa eu ver, militar, vem mais coisa também, 50 de produção para unidades corpo a corpo e a distância das áreas antigas eu vou colocar mais 50 aqui de produção deixa eu ver aqui a economia 30 de produção para construtores eu vou colocar 30 de produção para construtores aqui, como eu vou investir nos construtores por enquanto beleza pessoal, eu cliquei aqui, ó, vocês estão vendo que eu cliquei no construtores aqui, né é, repare que no mesmo quadrante aqui tá o o meus guerreiros, ó, eu vou clicar sobre o nome, ó, tá os guerreiros clicar sobre o nome, tá os construtores, ó, tá vendo você pode escoltar também os construtores para eles, porque eles não eles não são de, eles não são de guerra eles podem ser mortos facilmente como o batedor também mas o batedor ainda se defende também o que que você pode fazer quando você colocar no mesmo quadrante assim, repare que tem aqui, ó vou colocar, tira a minha imagem da Khan aqui, ó quando ele tá com o mouse aqui, ó tem essa correntezinha aqui, ó tá vendo, é criar formação de escolta ele escolta tá vendo, você pode fazer escoltas aí você colocar no mesmo mesmo quadrante, tá isso serve pra outras é, outras é, como é que eu vou falar aí caramba, perdi a palavra agora outras unidades também, tá bom mas eu não vou botar como escolta não deixa eles andando sozinhos aqui ele já criou ali já clicar sobre o nome, mudar o guerreiro aqui ver se tem mais movimentos não, vamos colher o cívico aqui uma mão pra tradição militar beleza vamos encerrar o turno ele tá caminhando aqui, ó do Congo Congo tá ali de Genebra tá aqui construtores, tá vou trazer os construtores aqui tentar, tentar limpar aquela área ali vou trazer de volta os nossos guerreiros aqui deixar eles na cidade encerrar o turno aqui também aí agora o Congo tá vindo com o guerreiro também eles sempre andam com os guerreiros próximos mas vai ficando de olho pessoal você começar a juntar muito chegamos na era clássica pesquisa concluída a cavalgar essa tecnologia desbloqueou estábulo 25% de experiência de combate para todas as unidades de cavalaria agora a gente já pode criar cavalaria tá vendo, a gente já pode fazer cavaleiros unidade de cavaleiros vou clicar sobre a cidade aqui mudar a produção tá vendo aqui olha os cavaleiros aqui nossa civilização precisa de dois cavalos para treinar esta unidade se esta cidade possuir um distrito de acampamento você precisa de apenas um cavalo beleza vamos fechar aqui em cima vamos lá escolher pesquisa posso escolher uma nova pesquisa aqui porque já encerrou aquele da já da cavalaria do cavalgar do cavalgar abriu os estribos cavaleiros novos unidade de cavalaria pesada da era medieval que causa muito dano aqui era 28 turnos para você fazer então no começo não me interessa muito pessoal, é muito turno eu preciso investir mais na cidade evoluir um pouco mais na cidade navegação eu acho que eu vou fazer a navegação porque eu tenho aquele do lado ali tem o mar ali o lago não sei se é o lago ou o mar astrologia deixa eu ver escrita campos alvenaria coletar pedra molhar as pirâmides trabalho em bronze unidade de corpo a corpo garantia que é eficaz contra unidades de montanhas unidade de cavalaria pesada eu vou começar aqui na roda eu vou investir mais na parte militar aí depois eu vou no trançamento vamos lá beleza vamos fortificar aqui cadê os construtores estão aqui eu vou fazer ele limpar aqui remover é característica floresta produz 34 de produção remove floresta vamos lá quero remover aqui beleza vou ler produção vamos lá rolou nos construtores eu vou fazer aqui mais um construtores vamos dar a próxima aqui o congo está bem interessado aqui com duas tropas aqui em cima tropa não esse aqui é só batedor é só aquele que sabe pesquisando os campos esse aqui são mas está bem curioso ele está vendo a nossa evolução vamos lá deixa eu fazer aqui também depois para mim fazer a mineração aqui também vou botar ele para dormir por enquanto não vai usar ele próximo turno beleza deixa eu salvar aqui salvar muito rápido salvar partida beleza salvamos botar para partida aqui já em cima já está está vendo do lado do do meu apareceu aqui o ganji e o mavemba anzinga está vendo depois conforme vai habilitando aqui vai você vai descobrindo eles vão te descobrindo vai aparecendo aqui está vendo olha o que eu falei sobre as tropas está vendo já está começando a acumular muita tropa aqui já está vendo já está com coluna apesar que ele deve ter cidade aqui ele está com coluna aqui acho que é por isso que está com as tropas aqui também eu queria pegar o trigo aqui eles vão acabar pegando deixa eu ver se está salvo aqui mesmo deixa eu ver se eu peguei aqui acabei nem vendo aqui espera aí atorio de ganhos recurso estado cidade não estou mostrando nada estamos no turno 43 já desistou a classificação aqui vai 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 mostrando como está a classificação salvar partida eu vou salvar de novo aqui eu vou excluir essa aqui galera um outro jogo que eu tinha feito acho que eu estava vendo aqui que eu estava me confundindo aqui e salvar rápido aqui você pode salvar partida rapidamente está vendo só ele já salva só por cima faz um um overlay bom pessoal é isso aí é um joguinho novo que está para o canal vou fazer devagar essa história vou fazendo sempre que eu puder vou fazendo você repara que deu bastante coisa quase uma live uma hora e pouco de vídeo mas é um joguinho bem gostoso para quem gosta desse tipo de jogo eu recomendo excelente o jogo está excelente tá bom e é isso aí eu espero que vocês tenham gostado tá bom e eu vou continuando com esse nosso imperador aí da cidade do Rio de Janeiro vamos ver o que vai dar nessa nossa descoberta colonização desenvolvimento vamos ver se a gente consegue ganhar essa partida aí tá bom se vocês gostaram deixa o likezinho aí tá bom pessoal se puder aí dá uma força compartilha com os amigos twitter facebook aí ajude o canal também a crescer beleza pessoal espero que vocês tenham gostado um grande abraço a todos pessoal que Deus abençoe a todos e fui